Prefisa oferece Jornal Nacional. E o presidente embarca para uma viagem à Rússia. A Polícia Federal entrega ao Supremo um relatório parcial do inquérito contra Temer. E pede mais tempo para concluir a investigação. Em Minas Gerais, o desastre com o ônibus despedaça famílias no fim do feriado. São Paulo. Um arsenal sem proteção em poder da justiça. E em duas semanas, mais de 700 armas voltam para as mãos de bandidos. Atentado e morte em Londres. Identificado o motorista da van que atropelou muçulmanos em frente a uma mesquita. O incêndio em florestas leva luto e medo a Portugal. E seja bem-vindo. Você vai conhecer a Casa Nova do Jornal Nacional. A Polícia Federal entregou hoje o relatório parcial do inquérito contra o presidente Temer. É a parte referente à acusação de corrupção passiva. Nós vamos direto à Brasília, porque quem tem os detalhes dessa história é o repórter Vladimir Neto. Boa noite, Vladimir.